Oi gente sejam bem-vindos à tela do meu Firefox, é bem mais ou menos isso que vocês acompanharam pelo título, eu imagino que alguns deficientes visuais aqui no Brasil estão chocados com o que leram no título do vídeo, mas é realmente isso, nós temos aqui diante de nós um projeto que pretende aqui colocar um pouco de inclusão nesse projeto que a gente sabe que é bem excludente que é o Manjaro, e o Manjaro ele tem uma importância muito grande, é uma distribuição, é um projeto aqui no mundo Linux muito bem quisto, muito bem utilizado, muito popular, mas que tem alguns probleminhas, eu tava dando algumas bandas aqui pela internet procurando por outras coisas, acabei caindo aqui no SourceForge e na verdade a primeira referência que eu encontrei foi no SourceForge, na verdade, depois eu numa Wiki do Manjaro ou dentro de algum, acho que na comunidade oficial do Manjaro, eu também encontrei esse usuário, deixa eu deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, aqui quem fez a postagem, Staspizi, eu acho que é isso, aquilo ali é um E, não, P-R-Z-E, então Stas, S-T-A-S-I-FEM-P-R-Z-E, esse é o nome desse usuário, lá na comunidade do Manjaro o nome tava diferente, e esse cara aparentemente ele introduziu o Orca dentro do Manjaro, eu vou explicar um pouco sobre como é que funciona o Manjaro e tal, mas ele fez isso, e ele dá aqui uma orientação com relação à instalação do Manjaro, que é a utilização aqui do Arctet, que é um sistema muito interessante, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desse sistema, eu não consegui fazer a instalação por ele, mas enfim, vou comentar um pouco mais sobre tudo isso, é uma bela novidade, estamos trazendo mais essa, esse resultado aqui das pesquisas que a gente faz por aí, eu já encontrei muita coisa interessante, e enfim, agora encontramos mais essa aqui, e isso aqui é realmente uma bomba, e a gente vai comparar um pouquinho dessa bomba juntos então, vamos lá. Bom, eu tô aqui no box, eu nem preciso dizer que o link de tudo vai tá na descrição, enfim, o link pra vocês baixarem aqui a ISO, a ISO, enfim, criarem uma máquina virtual, testarem, porque nós estamos falando aqui de um Art Linux, e que enfim, que é uma possibilidade de você, o Art Linux ele é acessível tá gente, inclusive ele tem um instalador totalmente acessível, totalmente com voz, tem um tutorial muito bom, aqui mesmo no YouTube, é um tutorial um pouco antigo, eu esqueci o nome do cara que fez, tutorial extremamente competente, e você vai montar um sistema operacional basicamente todo na mão, beleza? Você vai com os pacotes, interface gráfica, enfim, né, os drives, enfim, tudo, 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 por linha de comando, é uma parada que é um pouco, é um pouco não né, uma parada já mais avançada, eu consegui fazer duas vezes a instalação de Art Linux naquele método, a primeira vez acompanhando o tutorial dele, eu peço mil desculpas ao carinha por esquecer o nome, mas eu quero prestigiar aqui o trabalho dele colocando o link na descrição também, e além de seguir a colinha dele, eu tinha a colinha da própria Wiki aqui brasileira do Art Linux né, inclusive tem agora, agora tem uma instalação guiada do Art, então a gente provavelmente a gente vai ver isso junto, mas eu nunca mostrei o Art aqui, nesse processo de instalação, porque eu acho que é um pouco, eu acho que eu me sentiria mais à vontade fazendo uma preparação digamos aqui da comunidade para esse tipo de coisa né, e esse é um dos motivos, e o outro motivo é que eu sou um zero à esquerda em Art Linux, em Pacman, então eu sou aí da gangue do APT né, então eu tenho realmente, eu acho que talvez seja o caso de, de repente, nesse ano mesmo, de repente, instalar aqui alguma distribuição focada em Art Linux para aprender um pouco mais, estudar um pouco mais, tem um pouco mais de agradecimento aqui, nesse lado aqui que é tão importante, e o Art ele tem muitos pacotes, que são distribuídos pela comunidade, que dão, digamos, uma magnitude diferente para o Art Linux, você consegue, por exemplo, encontrar aqui, é a voz do Google, por exemplo, de pacotadinha para utilizar em Art, então, dentre tantas outras coisas que eu encontro e eu, às vezes, eu quero usar e eu não sei como, então acho que é importante a gente ter essa noção de que, nem tudo a gente sabe, que é sempre importante a gente estar nesse caminho de aprendizado, então tem dois motivos aqui, é um pessoal e um mais de adaptação, nesse sentido, eu tenho procurado muitas distribuições que tenham, digamos, uma forma de instalar acessível e fácil, veja, meios de instalar e distribuições baseadas no Art Linux com facilidade existem vários, então, enfim, esse não é o problema, o problema é que ela precisa ser fácil e acessível e não acessível apenas com lupa ou qualquer coisa do gênero, precisa ser acessível com leitor de telas, então, nesse sentido, o que a gente tem aqui não é o ideal, mas eu estou mostrando porque vem de uma vertente aqui do lado arte que, enfim, que excluiu tudo, o Manjaro não tem nenhuma ferramenta de acessibilidade dentro do projeto Manjaro, então, se você baixar Manjaro com o Gnome, não vai ter acessibilidade lá, com o XFCE não vai ter acessibilidade, com o Plasma não vai ter acessibilidade, então, não preciso nem mencionar as interfaces gráficas, porque se já não vem com acessibilidade com o Gnome, vocês imaginam o resto, já que o Gnome é o mantenedor do Orca, né, então, o que prova que não basta você ter beleza e nem ser elegante, se você não tiver sensibilidade, se você só tiver beleza e elegância, não tiver acessibilidade, você vai ser oco por dentro, né, e é mais ou menos isso que o Manjaro é, né, desculpem os fãs aí, enfim, os apreciadores, afinal de contas, realmente é uma interface belíssima e com as, digamos, com os polimentos que a equipe faz, eles acabam também deixando, enfim, o projeto atraente, né, mas dentre esses polimentos a gente tem exclusões, né, e você excluir todas as opções de acessibilidade, é, enfim, é não, é não, é não, é não pensar no outro, é, não tem empatia, é, enfim, né, então, não vamos entrar nesse mérito, eu vou abrir aqui disso, para a gente já acompanhar o início, e assim, deixa eu dar um ganho aqui para a galera da baixa visão, ele vai carregar essa página aqui do Manjaro, não precisamos fazer nada, a gente aguarda que ele, ela vai automaticamente iniciar o modo live, fica aqui no meio, enquanto ele carrega a gente, a gente faz uma pequena pausa aqui, muito bem, tá carregando aí, e aí a gente, percebemos aí o Orca falando, né, já falando em inglês aqui e tal, esse vídeo não vai ser um tutorial, não vou ensinar como fazer essa instalação aqui, até porque eu tô aprendendo, mas veja que a gente percebe aqui que ele já entra, o Orca falando em inglês e a gente já tá dentro do Manjaro Hello, que é essa paginazinha de boas-indas aqui do Manjaro, a gente consegue navegar aqui pela calculadora, é, a gente pode, acredito eu que, escolher aqui ó, a gente consegue escolher aqui ó, o idioma, start, facebook, twitter, reddit, launch, launch installer, launch installer, installation, wiki mailing list, donate, release info chatroom, divide me forums, get in documentation, support feedback, we'll help you get started with your new operating, we, the Manjaro v-blank, eu já tinha passado, obrigado por, bem vindo ao Manjaro, Icon, Nibia 20.2, minimize, maximize close, minimal, maximal, manjaro, hello, home English about separator, home, English, slash combo box, English, consegui chegar aqui, vamos ver se a gente consegue tocar para português então, se a gente conseguir, português, Brasil, olha que legal, vamos ler e continuar lendo com alguma coisa, pra ir nos visitar depois, minimiza, maximize close, Nibia 20.2, Icon, bem vindo ao Manjaro. bem vindo ao Manjaro, vamos fazer o seguinte, vamos chamar de jorginho, vamos chamar de01, com o asinho, assim, com o asinho, com o asinho, se a gente trova o orginho aqui, o screen reader, 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 é o speech dispatcher essa aqui tem mais coisas aqui é o speech dispatcher esse precisador tem que ser o speech digita aqui o speech digita aqui táb language ele demorou muito ah eu entendi Eu escolhi o Speak NG, agora eu vou aplicar o Speak NG. Então, eu fui com o mouse aqui, mas nada impede, tá? Vamos chamar de novo agora aqui. Vamos chamar de novo, porque eu acho que agora aqui dá pra trocar o idioma. Pera que não dá pra dar um pedido em português aqui. PTBR, que é o PR. Pera que a gente escolhe o personagem. Português, Brasil. Vamos deixar esse aqui mesmo, né? Um tab até apontar. Passei. Vamos dar aqui para o push button. Vamos aguardar. Pronto. Então a gente já tem ele falando já em português. E aqui eu já vou fechar então. Eu vou fazer um pequeno corte. Não, acho que talvez até o último eu só consigo fazer aqui. Resolution. Para melhorar a resolução para quem... Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho do sistema. Eu vou abrir aqui o gerenciador de arquivos, ó. E... Pelo que eu já percebi aqui... Manjaro. 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 Desktop. Documents for downloads for music folder. É um... É um... É uma aparência que eu gosto muito do Manjaro. Ele trabalha com esses tons de verde. Download desktop folder. Picktubes folder. Então ele é bem interessante. E aqui... É só para descrever um pouco para os amigos e amigas da Segredo Total. Ele está trabalhando com esse tema escuro. Public templates folder. É bem interessante, assim, papel de parede. É uma bela distribuição, né? É... Mas, enfim... Totalmente inacessível até o presente momento, né? Eu percebi isso, o usuário comentando. Porque a gente tem aqui, ó. Install Manjaro Linux Desktop Configuration. Quando a gente entra nesse Install Manjaro Linux, ó. O que que vai abrir aqui? Vai abrir o Calamares, tá? E o que que acontece? O Calamares, pelo que eu ouvi ele comentando. Eu não sei se ele é uma pessoa com deficiência visual. Mas ele fala num desses comentários. Eu não sei se lá na comunidade Manjaro, alguma coisa assim. Ou quando ele estava explicando aqui a instalação. Que o Orca não se dá muito bem com o Manjaro. Aliás, com o Calamares. É assim... Nós já descobrimos aqui no Brasil. É... Os deficientes visuais brasileiros descobriram isso, né? É... Mais especificamente aqui o Tani Xera. E eu dei divulgação aqui no canal. E que, na verdade, o que acontece aqui é que a gente... A gente vê alguns instaladores em algumas distribuições. É... Iniciando no modo root. Então, a gente faz uma manobra aqui se logando como root. E aí sim a gente consegue ter acesso. Ah... Porque eu... Enfim... Quando ele... Quando a gente entra aqui no modo live. Ah... E o Orca... Ele... A gente inicia o Orca. E a gente entra numa parada que... Enfim... Que... Que requer privilégios root. É... Por... Por alguma razão que eu não sei explicar o porquê. Ah... Ao entrar esses... Essas ferramentas que requerem permissões de super usuário. Ah... Essas ferramentas... Ah... Elas entram em modo root. E calam, né? E matam os processos do Orca. Mas não totalmente. Porque assim... Ah... Temos que entender um pouco o que que tá acontecendo aqui. Porque no Calamares não tá funcionando. Mas se eu der um alt tab... Oh... As super user. As super user. Ó... Vocês perceberam que ele... Que ele tá como super usuário aqui. E nós não. Eu acho que isso aqui... E eu não consegui. Até porque eu não tentei. Eu não tive... Ainda a oportunidade de dar o devido tempo. Que isso aqui merece. Mas eu não tentei... É... Criar... Esse... Esse... Esse usuário por aqui. E... Enfim... Quando eu abro aqui um terminal, por exemplo... Eu abro aqui um terminal, ó... Eu abri... Eu abri... Eu abro do Margar. E... Eu... Eu tento me logar aqui no Art. Assim... Eu vou me logar e vou mostrar pra vocês. Provavelmente se tá errado. Mas enfim... Eu dou um sudo SU. S... U... V... O... Space... S... U... E aí... Ele tá dizendo que... Que eu tô... Que eu tô como root aqui no Manjaro. Aí eu vou escrever Calamares. C... A... L... A... M... A... R... I... S... Vou dar um Enter. Vamos mudar. Calamares. Calamares. C... A... L... A... M... A... R... R... Agora sim. Calamares. Calamares. E ó... Ele não vem, ó... Enfim... Não sei explicar. Talvez se fosse o caso de criar um usuário. Enfim... Né? Porém... Deixa eu fechar aqui. Vamos fechar aqui também. Este terminal. Nós temos uma outra ferramenta aqui. Caraca! Meu Deus! Desktop Configuration Field. Eles têm esse Manjaro Architect. E isso aqui é uma ferramenta muito interessante. Vamos ouvir, ó. Terminal Frame. Ele vai no terminal. E a partir desse terminal, vai rolar um assistente primeiro. Ele vai... Ele vai... Ele vai... A... 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 Isso aqui é o que você vai demorando aqui. Vamo... Você mais um quartinho. Vamo... 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 No... Português PT, PT... Vamo... Veja... E aí, tem que não dar uma trabalhada? Ah, não fechou esse ladrão. Como é que vai acontecer agora? E aí, ele deu uma melhorantinha aqui. Terminal frame. Neoline. Tudo bem? Vamos selecionar a linguagem aqui. Configurar dialog. Aplicar configurações de link. Vamos lá. Terminal frame. Neoline. Paddle. Localify. Paddle. Pergunta dialog. Fechado. Instalador. Frame. Desktop. Alguma coisa ali. Alguma coisa aconteceu. Mas depois abre uma listinha. Enfim, isso aqui é um primeiro vídeo. É um primeiro momento. Eu quero dizer para vocês que não é o ideal instalar isso aqui. Isso aqui na verdade é um teste. Isso aqui está na cara que é um teste. Então, se você vai começar a estudar ali no que se não, por favor, não comece por aqui, né? A sua pena de você acabar ficando frustrado, né? Então, comece com os clássicos, né? Então, vai lá com o Ubuntu. Estuda um pouco o Ubuntu. Aprende bastante. Dá uma mexida, sei lá, no Fedora. Enfim, Pop, agora. Uma bela distribuição também, né? Tudo isso com o Gnome. Depois vai estudar um pouco o próprio mate. Por que que eu sempre recomendo começar com o Gnome? Porque o Gnome é o manterador atualmente aí do Orca. Então, enfim, né? Comece com o Gnome, né? Comece vendo os pontos fortes e aonde o Gnome precisa melhorar. Depois conheça outras interfaces gráficas, né? Geralmente aqui a gente só usa mesmo o Gnome e mate. A gente tem alguns, alguns êxitos com o XFCE. O KDE, se a gente tem boas perspectivas pro futuro. Mas, no geral, é Gnome e mate, né? Então, enfim, LXQT, dependendo, né? Mas, enfim, é Gnome e mate mesmo, né? E isso aqui realmente é pra quem já tá um pouquinho mais avançado e tal. Até porque o próprio menu, deixa eu mostrar pra vocês aqui. O próprio menu aqui dos caras não tá acessível. Ó, eu consigo navegar pelas categorias desse menu. Esse menu aqui, ele precisa ser modificado. Eu vou verificar qual é o menu que tá sendo utilizado pelo... Pelo Coconut. E, de repente, aplicar esse mesmo menu aqui. Enfim, eu vou instalar ele utilizando aqui o próprio processo do Calamares. Vou fazer essa instalação minimizando aqui a máquina e aumentando e usando a lupa, né? Pra poder fazer essas modificações e poder acompanhar o projeto. E... Fiquem atentos aqui, então, no TTS. É uma bela notícia, de modo geral. Pena que não deu pra mostrar completamente aqui. Mas eu vou tentar refazer os passos aqui nessa máquina virtual. E mostrar apenas o arquiteto. Que é uma solução muito interessante. É uma pena que talvez eu faça um vídeo somente sobre ele. Então, fiquem atentos aqui no TTS. Vai ter mais conteúdo que eu vou tentar encontrar também. Tentar entrar em contato aqui com esse pessoal aqui. É... Porque é uma bela iniciativa. A gente precisa, enfim, fortalecer essas iniciativas de acessibilidade e inclusão digital em toda parte. E essa aqui é uma grande iniciativa. Enfim, uma bomba aí no bom sentido. E vamos continuar aqui acompanhando esse projeto aqui com toda a atenção. Tá bom, gente? Obrigado pela paciência de sempre. E nos vemos na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.